Estou aqui, meu bebê, estou... Meu sapato, meu sapato, o sapato do carrinho. Esse personal aqui é o maior do mundo e mais respeitado, né? Ele consegue tudo que ninguém consegue no Brasil. Saint Laurent. Não é, fala de novo. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Isso. Não é lindo? A história desse cara aqui é absurda. Eu quero sapato. Ele tinha bulldogs. Sim, parece com você. O bulldog que eu te dei, o Kleber Henrique, é inspirado no bulldog dele. Mentira. Tudo a ver comigo. É igualzinho. Saint Laurent. Saint Laurent. Meu sapato. Ei, gente, mas olha os detalhes. O Hélio é bom, sabe por quê, Diogo? Mas de verdade. Sabe que o Hélio começou junto comigo também assim? Ele está comigo há três anos. Nordestino. Arretado, entendeu? Venceu. E eu sempre digo às pessoas, sigam o Hélio, sabe por quê? Não só porque ele me manda, não. Porque o conteúdo dele é extraordinário. Porque ele mostra tudo que está em novidade. Tudo que não chega aqui. Ensina um monte de coisa legal. É o maior do mundo. Inclusive, olha esse versato. Você viu esse versato? Inclusive, eu estou indo para lá para a gente fazer... Eu estou indo para Dubai. Eu vou até encontrar com o Hélio lá, porque a gente tem uma... Tem novidades para vocês. Viu? Então, é tudo que você imaginar. Roupa para homem, para mulher, e tudo. Olha isso aqui. É o meu perfume. Está vendo? Olha que lindo isso aqui. Mostra aqui, Mari. Olha. Tudo que não tem, ele acha coisas absurdas. Desde perfume. Foi o Hélio que escolheu. O bom gosto que ele tem. Maravilhoso, né? Hélio, muito obrigado. Olha aí, nojento. Entendeu? Usar o estar, que é diferente, que ninguém acha, que ninguém tem. Tudo que é diferente, ele consegue. Lá. É impressionante, olha. Olha esse casaco, coisa linda. Eu estou louco por azul agora. Peguei o azul pequenininho. Peguei aquele dali também. Peguei esse aveludado. Esse aí que parece que é detonado, Diogo. Você já viu? É impressionante as coisas que ele consegue. Olha. Eu estou viciado. Eu estou viciado onde está. É. Chama que é detonado, isso aqui. Isso. Cadê aí? Olha que lindo. Olha que lindo esse verde. Esse aqui é o Fusion 4D da Adidas. É o novo tênis da Adidas. A nova tecnologia que eles desenvolveram. Você sabe de tudo, né, menino? A gente mora. Não é lindo esse Jordan? Maravilhoso. Uma coisa que você tem que reconhecer. Você desenvolveu um estilo próprio que pouquíssimas pessoas que eu conheço no meio artístico tem. E você aprendeu, você capturou da gente as informações. Olha esse Jordan. E hoje em dia você se veste muito bem. Você ficou muito chique, sofisticado. Ai, meu Deus. Chega aí. O Jordan, né? É. Olha. Os Jordan. Esse eu tenho. Igualzinho. Tá vendo? Olha. Ele é o melhor do mundo, Hélio. Mas o Hélio é bom para vocês conhecerem também as coisas. Tá aí um cara que ensina muito, ensina muito. Tem que saber de tudo. Ah, por que não? Tem que saber. Eu mesmo, quando não tinha nada, eu já fazia pesquisas para entender o que existe no mundo da sofisticação. Eu também. Eu também, a vida toda. Porque isso vai criando em você a mentalidade de desejar e conseguir meios para alcançar aquilo que você deseja. Exatamente. Eu sempre fui a favor de, tipo assim, de olhar porque isso não faz parte da minha realidade. Era aí que eu olhava mesmo. Entendeu? Era aí que eu buscava saber mesmo. Entendeu? Era aí que eu quero isso. Não faz parte da minha realidade. Nunca aceita. Não faz agora. Mas vai fazer. Pensar dessa maneira, ter um poder transformador, o poder que a gente tem na mente de desejar as coisas e conquistá-las é absurdo. Esse aqui, eu nunca vi igual, não. Eu tenho orgulho de divulgar sempre aqui, certo? Personal shopper. Eu disse o quê? Personal stylist. Desculpa. É que ela tem dislexia, gente. Ela confunde. É, é isso mesmo. Mas pode ser. Se vocês não gostarem, deixem de seguir. Mas eu tenho certeza de deixar o Instagram do Hélio aqui, gente. Vão lá, seguem, aprendam, observem. Quem quiser comprar, quem gostou, entendeu? Olha que lindo esse aqui. É metalizado aí. Pode seguir nordestino como a gente. Arrasando lá na Europa. O maior personal stylist do mundo. Pra você ter noção. Eu tenho muita certeza que vocês vão pirar. Entendeu? Vão lá e digam assim. Hélio, quero meu sapato. Carrinhos que mandou. Arrasa. Tá aqui, ó. E bota pra quebrar.